Fala galera, beleza? Simbora aqui pra mais um vídeo do nosso canal. Galerinha, passando aqui rapidamente pra deixar um recadinho pra vocês aí que acompanham nossos vídeos semanais, que talvez haja um atraso no cronograma dos nossos vídeos aí, porque pra quem não sabe aí, acabei de fazer uma cirurgia na mão né pessoal, é justamente aí a mão direita. E pra quem acompanha nossos vídeos aí, sabe que a maioria dos nossos vídeos aí é lá no nosso sistema de aquaponia, da nossa criação de peixe lá. E a maioria dos nossos vídeos é lá mexendo, fazendo alguma limpeza e metendo a mão na massa né pessoal. E com a mão desse jeito fica complicado né pessoal, a gente tá mexendo no nosso sistema porque vou tá fazendo esforço, vou tá forçando a minha mão entendeu, e isso não foi recomendado, o médico recomendou que eu ficasse de repouso, entendeu, vou tá um mês afastado aí do meu trabalho. Então vou tá procurando outras formas pra tá criando conteúdo, pra tá mostrando a vocês aí, entendeu, porque a maioria do meu conteúdo é lá eu pescando, pegando os peixes, mostrando, fazendo uma cama de cultivo, entendeu, plantando alguma coisa lá no nosso sistema. A maioria dos nossos vídeos é isso aí, e pra isso aí exige que eu, grande esforço, entendeu, pra só que eu esteja mexendo, entendeu. E grande esforço eu por enquanto não vou poder fazer, até que eu me recupero totalmente. Então galera, vamos pra o tema do vídeo de hoje, uma coisa inusitada que apareceu aqui no meu sistema aqui, graças ao meu cachorro, infelizmente não teve como salvar esse animal, quando eu fui ver já foi tarde, meu cachorro já tinha abocanhado ele. Isso foi uma coisa inusitante que apareceu do nada aqui no meu sistema, entendeu, eu vou tá mostrando a vocês aí, infelizmente não teve como salvar o animal, entendeu, um animalzinho silvestre que apareceu, mas não teve como salvar o cachorro. Quando eu fui ver o cachorro tava latindo muito, dando aquela barroada, achei até que fosse cobra, alguma coisa do tipo, e quando eu fui ver, já era tarde. Infelizmente não teve como fazer muita coisa, não sei se ele foi atraído pela água, já que esse é um animal que vive na água também, né, ou se ele vem comer alface, alguma coisa do tipo, mas... Só sei que o cachorro não deu mole pra ele, eu vou tá mostrando a vocês aí, vamos nessa. Não tá comendo não, opa, tá assim, olha só. É galera, começou a esquentar as bocudas, ó. As bocudas estão com fome total, ó, é só esquentar, não ficou nem um grão de ração, ó. Nossa, a cama de cultivo, como é que tá, ó, tá precisando da outra poda, mas infelizmente vai ter que aguardar, né, até eu melhorar da minha mão. Olha só, rapaz. Nossa. Aqui está, pessoal, o animal que eu tava comentando, ó, é um... Não sei se é um filhote de capivara ou é uma pré-á, não sei, só sei que... Ó, o cachorro pegou ele, pessoal, tava coando ali, ó, latindo muito ali atrás do... Das caixas ali, ó, tava atrás das caixas ali, depois veio pela essa... Essa madeira que tá ali atrás. Quando eu fui ver, o cachorro abocanhou, só ouvi só os gritos dela, mas... Ele abocanhou com tanta força, não teve como salvá-la, mesmo eu gritando com ele, mas ele não teve como salvar. Eu acho que é um filhote de capivara, pessoal. Capivara ou pré-á. Alguma coisa do tipo, ó. Não sei se você conhece aí, ó. Capivara. É capivara, não é? Uhum. Uhum. Minha filha teve que segurar ele, ó. Solta ele... Não, não solta ele, não. Ele teve que segurar ele, senão ele ia... Eu acho que ele ia comer o animal, ó. Vou estar descartando ela, pessoal. Solta ele, solta ele, só, pessoal, ver como é que ele fica. Solta aí, solta aí. Olha só. Calma, Totó, calma aí. Olha só. Calma, Totó. Olha aí. Vou deixar aqui, pessoal, ó. Olha o tamanho dela aqui. Dá mais ou menos um quilo, mais ou menos, eu acho. Vou deixar aqui, ó. Entendeu? Depois eu vou descartar. Eu acho que ela foi atraída pela água. Esse animal gosta de água. Eu já vi muitas capivaras em rio. Acho que ela foi atraída pela água. Mas, infelizmente, o Totó aqui não deu mole pra ela, entendeu? Quando eu fui ver, ela se deu mal com o Totó. Como ele tá, ó. Tá procurando, ó. Ó, como é que ele fica procurando, ó. Cara, vocês não tem a noção, pessoal, como que ele tava latindo, latindo muito. Eu pensei até que fosse uma cobra, algum, algo do tipo, sei lá. Fiquei até assustado. Como que ele tava latindo? Latindo muito. Tava latindo muito, muito mesmo. Pai. Foi. Olha, quando eu tava ligando pra minha mãe, né, o gente, ele tava pulando, ele tava atravessando. Atravessando. E você nem viu o que que foi? Não. Quando eu tava fazendo pra minha mãe, né, ele tava assim toda hora. Então, acho que ela foi atraída pela água. Não sei se esse animal come peixe, não sei. Se ele foi atraído ou veio comer peixe, ou se ele come alface, veio comer as alfaces, sei lá. Só sei que ele, esse animal, apareceu no meu quintal todo cercado, pessoal. Não sei como foi que ele entrou, não sei se ele pulou o muro. Ele entrou pelo, olha, gente, ele entrou, acho que alguns buracos. É, pelo algum buraco ele entrou, mas... Ele entrou pelo esse buraco aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ela pode passar pelo buraco ali, do ralo ali, que tem ali, pode ser. Mas o Totó tava esperto. É muito bom ter um cachorro no quintal, tá, pessoal? Que, às vezes, como foi um animal desse que é inofensivo, pode ser outro tipo de animal. Entendeu? Uma cobra, sei lá, algum algo do tipo. Só sei que o cachorro tava esperto e não deixou. Não teve chance pro animalzinho, coitado, ó. Não teve chance pro animalzinho. Totó não deu mole, né, Totó? Olha lá como é que ele tá procurando, ó. É pipoca. Isso aí que ele tá procurando, ó. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Um vídeozinho só explicando a vocês os motivos. E se, por acaso, não tiver vídeo esse final de semana aí, entendeu? Eu já expliquei o motivo, o porquê, por causa da minha cirurgia. E mostrando também a vocês esse animal que apareceu do nada aqui no meu sistema. E o Totó não deu mole pra ele, entendeu? Então esse foi mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem gostou, não deixa de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho aí pra tá recebendo nossos vídeos semanais. Deixar aquele like pra tá fortalecendo a amizade. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixar aquele like pra tá fortalecendo a amizade.